Fala aí, Mano Lata do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês sou a Dilson mais uma vez, o assunto de hoje é jogos de Android, certo? O joguinho que eu tenho aqui hoje é o Balloon in Trouble, um joguinho muito bacana de jogar, bem tranquilo, bem casual, certo? Vamos ver como é que ele é. Esse joguinho aí é para celulares com Android ou tablet, certo? E eu tenho vários mundos aí para eu explorar, tranquilo? Eu vou pegar o mundo 1, que era o mundo que eu estava explorando aqui antes de jogar, certo? É o seguinte, então vamos lá, aqui que eu já fiz, mas eu vou jogar desde o início para vocês verem como é que é. Eu vou clicar aqui, pessoal, a ideia é bem simples, certo? Você tem um balão e um passarinho ali, eu não sei porque um passarinho precisa de balão não vou voar, mas tudo bem, aí ó, você tem que assoprar aí, ó, e aí vai pegando as estrelinhas. Para assoprar é só você clicar aí na tela do seu celular e do teu tablet, certo? Para você poder direcionar esse balãozinho aí, tá? É, você tem que tomar cuidado aí para você não tocar em algumas coisas aí que pode destruir o teu balão e eu vou ficar aqui, ó, aqui, beleza, agora eu vou para lá e cuidado aqui, ó, porque ali, hein, muito bem, muito bem. Agora eu vou para lá, ah, tem que pegar outra estrelinha, é, são cinco, tá, pessoal? Muito bem, muito bem, ae, agora eu vou, shh, shh, vou aterrissar aqui, ó, haha, ae, mano lá da primeira fase, beleza, vamos para a segunda fase aqui, ó, ae, mano lá da primeira fase, pronto, ó, lembrando que tem coisa aí, ó, lá, por exemplo, ó, eu não posso tocar lá, hein, é só segurar o dedo aí na tela do teu dispositivo Android, celular ou tablet, certo? Para esse balãozinho aí, ó, você direcionar o vento aí para ele, hein, muito bem, agora vamos para lá, isso, isso, ó, tomar cuidado também, pessoal, para o seguinte, ó, você não pode, pronto, cinco estrelinhas, beleza, pronto, haha, fase dois aí, beleza, feita com sucesso, vamos para a fase três, pessoal, aí o seguinte, ó, beleza, muito cuidado nessa hora aí, né, nossa, nossa, muito bem, muito bem, muito bem, vamos lá, pronto, ae, mano lá da, mais uma fase aqui, ó, consegui fazer três fases aí, ó, certo? Ah, pessoal, então é o seguinte, era só para mostrar esse joguinho aí, tranquilo, joguinho bacaninha, bacaninha, que você pode jogar no teu tablet, beleza? Por enquanto é só, eu vou ficar por aqui, fique com Deus, um abraço, é nóis, mano lá da, uhul! Música 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 Música